Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah, mano Opa Meu Deus do céu Me matei ali, aí é pronto Tem um botão que acelera mais Eu sei que tinha um botão que tu poderia acelerar Só que eu não sei se esse botão ele tem aqui na... Se ele tem aqui na versão do... Nossa Senhora, me ferrei todo ali Dá pra empinar com o carro também Ganhei 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 primeiro Pelo menos Opa 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 Ah Tem como dar aquela acelerada dos parça então Aquele negócio Se acelera muito A temperatura fica muito quente E ela quebra, tá ligado Dá hora os carinhas ali com a câmera Só tá faltando os parça aparecerem Opa Epa Eu gostava... Eu vou ser sincero pra vocês Que eu gostava mais da versão do... A versão de carro que eu tinha na TV da LG Porque era muito mais bonito Muito mais divertido Tu via os outros caras se ferrando, sabe? Era bem legal Meu Deus, o cara se destruiu todo ali Ah, eu vou tentar dar o overheat ali pra ver o que vai acontecer Ó, viu? Ela fica muito quente Aí eu sou obrigado a parar Vamos tacar já o pau aqui Eita, nós Ó, todo mundo É... Ganhou meu pau Número 2 Uh, mudou a cor, legal Vamos, 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 vamos Eita, nós Eu não lembrava desse aqui, não Acho que não tinha naquele... Não, acho que tinha sim O cara fazendo um likezão ali Eita, nós Ui, 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 ui Rampada, rampada dos parça Eee Ah, sim, tinha isso aqui sim Tinha aquele pedaço ali que não tinha nada Vamos pegar uma velocidade a mais aqui Nossa senhora Nossa senhora, velho, isso Brrrr Nossa, me esfolei todo ali Cara, muito legal Cara, isso aqui me traz muitas lembranças da infância, tá Eu adorava jogar É porque eu não tinha muita coisa de videogame, sabe Mas sempre gostava de jogar tudo que fosse relacionado, assim Então Quando eu peguei essa TV Era muito massa jogar Eu jogava xadrez, que era massa Esse aqui de carrinho Tinha o de futebol, que era também Aquele que eu joguei o... Acho que é o NES Star Soccer Acho que é Uma parada assim Fiquei em primeiro nesse Beleza Beleza, vamos lá Motoquinha dos parça Uuuuh Eita, nós As rampas mais bravas aqui, velho Ai Dá aquela acelerada, né Ui, quase Ok, vamos lá Dá aquela aceleradinha Nossa, velho Muito profissional Cara, o cara sumiu, velho O Sprite da letra foi substituído pelo Sprite do cara, tá ligado O cara só, pum, sumiu O cara filmando ali, que massa Pegar uma cor... Opa Aquilo ali acho que perde velocidade Ó, tá vendo Quando eu tô com pouca velocidade Pra passar aquilo ali é de boa Mas com muita velocidade Dá ruim daí Ó os caras ali Preocupadaço comigo Parece que lá Eu tive um turbo da moto, tá ligado Ele ganhou Ele ganhou em número 3 Ah, velho Galera, nesse número 3 aqui Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dito antes O jogo que eu jogava Na TV da LG Em vez de ser o de moto A gente era igualzinho Só que era de carrinhos Tinha os outros oponentes A gente podia empinar e fazer as paradas iguais Certo Era bem legal, cara Bem, bem legal Tinha todas as fases que vocês estão vendo aqui Era muito massa Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau